A Bélgica vem pro campo de ataque, Alderweireld, zagueiro também lá, também o Vertonghen, atenção, vem bola pra boca do gol, desvio de cabeça, é gol! Company! Gol! Da Bélgica! A Bélgica faz 1 a 0 com 13 minutos do primeiro tempo, cobrança do escanteio na pequena área, um gol contra do Brasil, a cobrança de escanteio na pequena área, subiu Gabriel Jesus, subiu Fernandinho, a bola bateu por último no volante brasileiro, enganou, o goleiro Alisson foi no fundo do gol, e a Bélgica abre o placar contra o Brasil nas quartas de final aqui em Kazan, gol contra de Fernandinho, agora no placar da Sagres, Bélgica 1, Brasil 0. Cruzamento na área do Chadli, Company subiu livre no primeiro poste, não alcançou, e aí o Fernandinho jogou contra o próprio patrimônio. Seleção Brasileira toma o primeiro gol, o zagueiro Miranda tenta reanimar a equipe, fala muito, conversa com os jogadores, passa aquela mensagem positiva para o Brasil tentar se recuperar. Nesse momento, Bélgica 1, Brasil 0, Brasil sai atrás pela primeira vez, e nos 7 gols sofridos na era Tite, o quinto de bola parada. 30 minutos passados, Neymar bateu de curva na boca do gol, subiu para tentar desviar o Miranda, tirou a defesa, ela vai voltar para o Lukaku na intermediária, usa o corpo, faz a volta, protege, encostas para o gol, tenta girar, parte com a bola, é um trator, o Romero Lukaku bota na frente, passou de passagem pelo Fernandinho, virou um bolão na direita para o De Bruyne, 2 contra 1 no mano a mano, invadiu, bateu, é gol. Gol! Gol! Da Bélgica, é de Kevin De Bruyne, camisa 7, uma aula de contra-ataque da Bélgica que começou com esse trator chamado Romero Lukaku, pegou a bola no campo de defesa, parou na intermediária, usou o corpo, protegeu, aí engatou a segunda marcha e ninguém pega, ele se manda com a bola, atropela todo mundo, passa de passagem pelo Fernandinho na metade do campo e toca na direita abrindo um bolão para De Bruyne, ele caminha, ele e o Xadri contra o Marcelo, 2 contra 1, o De Bruyne ameaça abrir na direita, toca para dentro, puxa para dentro, solta o pé direito, cruzado, a bola estufa, a rede no fundo do gol! 31 minutos, 31 minutos do primeiro tempo, a Bélgica faz 2 a 0, De Bruyne um bonito gol da Bélgica numa aula de contra-ataque em Kazan, e agora no placar da Sagres, Brasil 0, Bélgica 2, Thiago Rabelo. É imparável Romero Lukaku, passou como o quis mais uma vez por Paulinho e Fernandinho, deu belo passe para Kevin De Bruyne, que teve espaço para avançar, olhar para o goleiro Alisson, escolher o canto e aí chuta.